As imagens feitas pelas câmeras que estão no Complexo Ambiental Manuel Ribas revelam os traficantes agindo livremente e também mostram o trabalho da Guarda Municipal no combate ao narcotráfico, uma ação que é facilitada pela Central de Monitoramento que, graças à tecnologia, pode otimizar a vigilância em diferentes bairros de Ponta Grossa. Frequentemente é feita a apreensão, principalmente daquele pequeno tráfico. Então é um pequeno traficante que, em pequenas quantidades, é o traficante formiguinha que faz principalmente esse tráfico no Parque Ambiental, na área central. Não só no Parque Ambiental, mas na área central. Hoje o Parque Ambiental é um dos locais mais bem monitorados da cidade. Então ele está muito vigiado. Então quando acontece a presença dessa situação de tráfico de droga ou de consumo de entorpecente nós verificamos através do sistema de monitoramento gera, através desse sistema, um protocolo de uma ocorrência de segurança pública e através desse protocolo ou a Guarda Municipal ou a Polícia Militar fazem o atendimento e aí nós conseguimos fazer essa apreensão. Só para você ter uma ideia, hoje é a principal ilicitude que nós temos em ação na Guarda Municipal é a presença e a apreensão desse pequeno tráfico e de pessoas fazendo uso de entorpecentes.